Agora nós estamos no interior de São Paulo, numa locação secreta, fazendo a capa da edição 155 da revista Full Power, edição de aniversário. Descolamos para essa edição, que coincide com o mês de lançamento do novo filme Velozes, que vai ser lançado dia 2 de abril mundialmente. Trouxemos um Toyota Supra aqui, réplica do primeiro filme, que é o ícone que começou toda essa história de carros modificados no mundo inteiro. Do lado dele tem um Dodge Charger RT de 1968 americano, lindaço, também preto, interior vermelho, motorzão V8 Big Block, 440 polegadas cúbicas. Tá aí, edição 155 da Full Power, a capa dela tá aqui, vai ter pôster, vai ter vídeo, fique ligado. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?